Oi, tem muita coisa acontecendo por aqui, muitas mudanças, o primeiro trimestre tá quase acabando e estou sobrevivendo muito bem a ele. A primeira gravidez da Bela foi muito tranquila, eu tive uma gravidez ótima e essa segunda gravidez está mostrando também que veio com o mesmo jeitinho, sempre falam que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu enjoo assim bem pouco e na medida é só quando eu tô com fome, ou seja, se eu tô enjoada, eu só preciso comer e em dois minutos passa, ou seja, pra eu não ficar enjoada, toda hora eu como, toda hora. Então esse é um grande problema e tem sido um desafio nesse primeiro trimestre porque eu quero comer o mundo, mas tudo bem, a gente vai tentando assim dar uma enganada nesse neném, já tive mais sono, agora eu tô mais tranquila e sério, quando eu deito na cama pode ter luz acesa, pode ter gente falando, a Bela pode estar pulando em cima de mim que eu desmaio. Bom, acho que é legal dividir com vocês um pouquinho do que eu tô fazendo, eu tô sendo atendida pra uma ginecologista e também um acompanhamento com uma doula. Talvez no próximo vídeo eu possa explicar pra vocês como que funciona a doula e qual que é a diferença, qual que é o diferencial mesmo dela pra médica, pra obstetra. Quero muito que seja parto normal, então quero muito que seja, mas a gente quer saúde no final das contas, né? Se não der certo, a gente vai precisar, é tudo bem, mas eu resolvi me preparar. Bom, a gente já escutou o coraçãozinho do neném, tá tudo bem e o exame mais importante dessa fase é o das 12, 13 semanas, mais ou menos, que é a trans... Translucência no cal. O exame mais importante é o das 12, 13 semanas, que é a translucência no cal e também é muito importante fazer outros exames pra ver como é que a gente tá, ver se não tem anemia, como é que tá o ferro, colesterol, o açúcar e, gente, também, sabia que cuidar dos dentes? Durante a amamentação da Bela também, acho que ela puxou muito de mim os nutrientes na gravidez durante a amamentação, que eu comecei a perder cálcio dos dentes. A gravidez tá perfeita, muito amor por aqui, a Bela tá apaixonada desde o momento que a gente falou que tinha neném aqui na barriga, parece que ela entendeu mesmo. Ela abraça a barriga e fala, é menino, irmão. Ela nunca, nem uma vez sequer falou que é menina. Ah, eu tô sendo muito mimada. Todo mundo fala, ah, a segunda gravidez é diferente da primeira. É sim. Eu tinha muito mais ansiedade na gravidez da Bela, ficava todo dia vendo qual era o tamanho do bebê, eu não fico vendo se ele já virou uma uva ou se ele já virou uma maçã, enfim. É, na verdade, a gente quer que tenha saúde e tudo mais, mas o fato de ter a Bela e já ter passado por isso tira um pouco essa ansiedade até do parto em si, de como vai ser e tudo mais. Acho que dobra, com certeza, o amor. Estar grávida é uma dádiva e a gente sente todas as pessoas ao seu redor querendo cuidar de você. E, gente, que delícia, que delícia a fila de prioridade, né, no supermercado, no banco. Não precisava falar isso, eu gosto muito. Bom, se vocês quiserem continuar acompanhando, entra no lapisdemãe.com A gente tá sempre atualizando o site, o blog e também o Instagram e o Facebook. Vai ser muito bom ter vocês por lá também. E até o próximo vídeo com as novidades. Provavelmente, o sexo. E até o próximo vídeo com as novidades.